Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, né, trazer mais informações pra vocês. Eu sou Fagundes, hoje dia 21 de julho de 2023. Vamos aqui pra o primeiro comentário, Edmundel, comentando aqui, deixa eu ver, gostaria de assistir o vídeo. Meu amigo, não é só você não, viu? Todos nós estamos ansiosos pra que alguém vaze. São dois vídeos, gente, são dois vídeos. Um é o vídeo da família, que esse, eu acho que é o que justifica a busca e apreensão, né? Acho que eles queriam encontrar qualquer coisa contra a Moraes, vamos tentar ligar eles aos atos do antidemocráticos lá. E a gente justifica uma busca e apreensão, porque se tiver alguma coisa contra a Moraes, a gente já apaga por ali. Então, mas encontraram, mas parece que o advogado já tinha um vídeo, né, mandou pra PF, só que não divulgaram esse vídeo. E os vídeos que vieram da Itália também já estão em poder da PF, mas também não foram divulgados, né? Enfim, não estão liberando, porque estão em caráter de sigilo, né? Então eles não liberam, a não ser que alguém, de alguma maneira, em algum momento, vaze esses vídeos. Bom, comentou nosso amigo aqui no vídeo, Marcado o comentário, vamos pra matéria, olha só, e o assunto é justamente o mesmo da família. E olha só que interessante, gente, algumas coisas nesse caso, né, faz, porque assim, mesmo, pode até ser que a família realmente tenha agredido Moraes, pode ser que a família esteja errada, mas algumas coisas que estão acontecendo fazem a gente suspeitar que há uma tentativa de se esconder algo da parte de Moraes. Porque são ações que não condizem com o processo. Bom, vamos lá. Busca e apreensão na casa de Duzo foi requerido por delegado que trabalha com Moraes. Quer dizer, essa busca e apreensão não cabe a essa questão. Por quê? Porque essa confusão aconteceu numa aeroporto, foi uma coisa que ocorreu naquele momento, não há ligação entre Moraes e a família, família e Moraes, nada. Foi uma briga que ocorreu dentro do estabelecimento. Nunca se viram antes, quer dizer, não justifica você ir na casa da pessoa pra fazer busca e apreensão. Poderia acontecer? Poderia. Se Moraes e eles tivessem já uma pendenga, se eles tivessem alguma coisa já, aí ia na casa pra descobrir o que mais tinha, mas ali foi uma coisa de momento. Toda a confusão começa e termina ali, todas as provas relacionadas ao caso, começam e terminam ali no aeroporto. E aí fica estranho, né? Fica estranho porque a partir do momento que o casal diz que tem uma gravação de vídeo, aí de repente se pede busca e apreensão com o intuito de encaixar essas famílias nos casos do 8 de janeiro, no caso das eleições, dos atos antidemocráticos. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aí você usa uma ação pra tentar incriminar o cara em outra ação. Isso é a tal da pesca probatória, que é ilegal. Mas nesse nosso país, a ilegalidade parece que já se tornou, já faz parte do nosso cotidiano jurídico. Enfim, aí vejam só. Quem é que pede a busca e apreensão na casa do idoso? Um delegado que trabalha com Moraes. É como eu disse no começo pra vocês. É estranho. Moraes pode estar certo, Moraes pode estar falando a verdade, mas as atitudes que envolvem o caso, né? É como se nos levam a entender outra coisa. Porque por que justificar uma busca e apreensão ali? E buscaram o quê? Computadores e celulares. O que é que você pensa? Provas contra Moraes. Dá a impressão que quando eles souberam que havia um vídeo, eles quiseram ir lá e dar um jeitinho de ter acesso pra ver o vídeo, se incriminava ou não, e talvez descartar, não sei. Mas é só um pensamento, tá? Como eu tô falando, Moraes pode estar falando a verdade. Agora, que as coisas são estranhas. Sigilo. O sigilo, no caso, é algo assim que fala, pô, pra que tanto sigilo? É um crime comum, gente. É algo comum, é uma discussão, é uma briga, uma pendenga, como diz o ditado. Por que o sigilo, nesse caso? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição, chave Pix. Seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz. Vem pra cá, ajude o nosso trabalho. Na descrição, tem os links de convite para as nossas redes sociais. Lá o Trends, o Twitter, vem seguir a gente por lá, tá? Bom, a busca e apreensão nos endereços do empresário Roberto Mantovani, de 71 anos, que teria tido um desentendimento com o ministro Alexandre de Moraes, em Roma, foi solicitado pelo delegado Hiroshi Araújo Sakaki. Sakaki. De acordo com o site Poder 360, Sakaki integra a Diretoria de Inteligência da PF, Polícia Federal, e atua em outras investigações sob a Relatoria de Moraes, como o inquérito das fake news. Sua função na corporação envolve assuntos de contrainteligência. Olha só a importância do cara, trabalhando ali lado a lado. Ante a solicitação do delegado, Moraes se declarou impedido de atuar no caso. Olha só que interessante. A quem o delegado pediu? A Moraes. Seria muito absurdo agora se Moraes, né? Aí, olha só. Ante a solicitação do delegado, Moraes se declarou impedido de atuar no caso. Quer dizer, o cara foi pedir ao Moraes, vítima. Quer dizer, não parece estranho pra vocês? Se o cara é a vítima, se o delegado sabe que o juiz que tem envolvimento no caso não pode advogar ou agir dentro do caso, o cara vai pedir justamente... Eu acho que aconteceu o seguinte. Moraes, tem como você... Ó, eu não posso não, mas ó, fala com a Rosa que já tá tudo certo. O pedido foi, então, para a ministra Rosa Weber, que deferiu a busca e a apreensão. O pedido foi, então, ou seja, primeiro foi pra Moraes, e Moraes rebateu... Mandou pra Rosa. A ação dos agentes foi realizada em dois endereços no município de Santa Bárbara do Oeste, de São Paulo, a cerca de 140 quilômetros de São Paulo. E aí finaliza a matéria. Algumas coisas aqui parecem muito estranhas. Não sei pra vocês, mas pra mim algumas coisas estão muito esquisitas, né? Quer dizer, o delegado vai ao Moraes, o Moraes repassa. Óbvio. É muito estranho, gente. Segundo ponto. O casal não tem foro privilegiado nem prerrogativa de foro porque o STF atua. E aí, de novo, é estranho o STF atuar num caso que não seria dele, mas que envolve um dos seus integrantes. Ou seja, é uma forma de controlar o andamento das coisas. Pelo menos é isso que leva a gente a crer. Porque, Alexandre, na boa, se você não fez nada de errado, se as imagens confirmarão tudo o que foi dito, tudo o que o Moraes, a versão de Moraes, pra que atuar dessa maneira? Parece estranho, gente. Vamos pro próximo comentário. Mas é um pensamento meu, tá? Só meu. Posso estar errado. Rosa Espetúria, minha amiga, comentando por aqui. Loucura, loucura, loucura. Eita, bichinho. Valeu, Rosa. Sem noção do que fala, Lula agradece 350 anos de escravidão em visita ao país africano. Esse é o nosso Lula, né? Esse é o nosso Lula. Jocinéia Loiola, minha amiga, comentando. É rindo para não chorar. Comentou no vídeo. Deu ruim invasores de terra. Estão oferecendo terreno por trás do Alvorada por 19 milhões de reais. Olha só, hein? Lá nos fundos de Lula. Alvorada é o palácio residencial de Lula, né? Então, os caras estão lá nos fundos de Lula. Nenzatbales comentando aqui. Eu entendi o que ele quis dizer. Tentou agradecer pelo resultado do trabalho, não pelas condições de trabalho. Mas a maneira de dizer foi extremamente infeliz, deixando margem para a interpretação. Diferentes da minha. Mas aí é que está o X da questão, Nenzatbales. Sem noção do que fala, Lula agradece 350 anos de escravidão à visita dos países africanos. Veja, não tem um ditado que diz que os fins justificam os meios? Não tem um ditado que diz que os fins não justificam os meios? Ou os meios não justificam os fins, né? Ou seja, a produção pode ter sido boa. Mas com o sacrifício de quantos milhares de homens e mulheres. Uma coisa boa manchada de sangue. Uma coisa boa manchada pela vida de muitas pessoas. Então, não é um ato para a gente agradecer. É um ato para a gente lamentar. Porque se a gente for olhar pelo contexto que a esquerda prega, o crescimento ou o que foi produzido nesse período está manchado. Foi bom para poucos e tristeza para muitos. Então, quando o Lula agradece, mesmo que esteja nesse contexto, ele está trazendo, como se ele dissesse assim, nós temos coisa boa hoje. Mesmo que pessoas morreram para isso. É complicado isso aí, né? Mas, enfim. Aí vem que ele quis dizer o que você disse, só que ele se atrapalhou e acabou dizendo isso que, né? Enfim, né? Acredito eu que talvez ele não tenha a intenção de dizer no contexto que pareceu. Talvez ele tenha dito no contexto que, né? Querendo agradecer e tal, tal. Mas foi muito infeliz. Para você ver que o negócio foi tão errado, nem exatamente beleza, que ele contratou novas pessoas, né? Janja, né? Ele chamou a Janja no canto. Contratou novas pessoas com mais três assessores para ajudá-lo nos discursos. Para não dar esse outro mico. É para você ver que ele nem sabe o que ele está falando. É um governo que nem sabe o que está falando. Só sabe o que falou depois que a bomba explode. Aí que ele fala, vixe, eu falei esse M aí. Bom, fui, gente. Um abraço.